Eu acho que um dos desafios é a formação também, que são disciplinas novas, que a gente conseguiu também introduzir no currículo, no serviço social, não se discutia a questão de gênero. Quando que vocês se introduziram? Olha, faz poucos anos. As mulheres devem ter, né? É, a proposta da lei, por exemplo, a lei 10.639, porque com a lei 10.639 tinha que ter a inclusão do conteúdo afro, né, no curso superior. Então, a gente incorporou isso nas disciplinas, a questão de gênero, raça, etnia, desigualdade e resistências, mostrando também que tem termos de políticas afirmativas e no programa de pós-graduação também, né, direitos humanos. Então, acho que a violência contra a mulher, para ser enfrentada, ela tem que ter essa transversalidade das políticas. Aí eu acho que a política de educação é fundamental. Então, nas escolas, tratar, então, para as crianças conhecerem a lei Maria da Penha, para já trabalhar a prevenção, porque às vezes aquela criança vai levar para a mãe, que a mãe às vezes está isolada e não sabe. Então, assim, a Secretaria da Educação, também com a política de habitação, porque tem essas questões, às vezes, de não ter para onde ir, né, a mulher. Então, é importante dar prioridade à mulher em situação de violência para a habitação e trabalhar nessas diferentes instâncias, né, desde a universidade, porque aqueles profissionais que vão estar depois na rede, para não perpetuar, muitas vezes, aqueles papéis tradicionais de gênero, né. Às vezes, a gente, por não compreender, não entende por que aquela mulher ainda está lá naquela situação, né. E a julga, né. A sociedade julga o tempo todo, né. Exatamente, julga aquela mulher, julga a vítima, né. Eu acho que, sim, tem que envolver mais os homens. Por que que só a mulher é vista, né, como a cuidadora, né. Cuidado tem que ser dividido, já ensinar a maternagem, a paternagem, já lá na escola. Agora, eu falo sobre a mídia, né, doutora Denise, porque é impressionante quando houve aquela pesquisa desenvolvida pelo IPEC e revelou os números, que depois acabaram se equivocando. Enfim, mesmo que o número tenha ficado muito abaixo do esperado, é impressionante como ainda há manifestações racistas nas redes sociais. E não só de homens, às vezes de mulheres. Então, quer dizer, a mídia, sim, tem um papel importantíssimo para divulgar as políticas públicas, mas também, muitas vezes, nas redes sociais, estimula a reprodução desses atos violentos, perpetua essa violência de forma constante. E a própria publicidade que, muitas vezes, trata a mulher como objeto. É, bom, eu acho que é um... Enfrentar a violência, em tempos de Copa do Mundo, é como um grande time, em que cada um tem a sua posição, cumpre o seu papel. Provavelmente, esse time teria dificuldade de ganhar sem um goleiro, mas também sem um atacante. É mais ou menos a situação que a gente enfrenta em relação à violência contra a mulher. É preciso que tenha, na minha opinião, é preciso que tenham condições estruturais. Precisa ter uma lei de igualdade. Isso é fundamental. Se a gente não vence este patamar de estabelecer regras, normas, regras do jogo mesmo nos países, que digam que a violência contra a mulher é crime, que é preciso haver igualdade, é muito difícil lutar contra a violência. Se a gente olha países da América Latina ou da África, em que não tem marco regulatório, como é mais difícil. Então, a gente ter leis é fundamental. Próximo passo tem que ter políticas. O papel da secretária Ariane é fundamental em pensar como pegar essas leis e aplicar. Tem que ter justiça. Não adianta absolutamente nada ter uma boa lei, como a Lei Maria da Penha, se, eventualmente, o judiciário começar a sabotar ela, a não aplicar, a dizer que não precisa ser assim, que pode ser assado, e aí tem toda a questão cultural que você levanta e que, na minha opinião, ela emerge muito, evidentemente, em espaços como as redes sociais, em que as pessoas podem guardar um certo anonimato, elas podem dizer os piores absurdos sem necessariamente revelar quem são, nem aonde estão politicamente. Qualquer opinião é válida, o que é bom, mas eu acho que isso tem permitido que se veja que no Brasil, que é um país que caminha abraçando a democracia e, na medida do possível, melhorando todas as suas políticas, tem um setor da sociedade que é homofóbico, que é racista, que é profundamente violento, que não tem prurido nenhum em ofender as pessoas através da rede social, ameaçar as pessoas. Quando teve a campanha Eu Não Mereço Ser Estuprada, a menina que chamou a campanha, uma jornalista, sua colega, começou a receber ameaça de... A Nana, ela esteve aqui no Rio Grande do Sul, nós recebemos ela. É, então, você pode contar um pouco isso, o que foi o absurdo da pessoa estar vulnerável a isso, por que está chamando uma campanha contra a violência. A perseguição, né? É, na verdade, essa questão da comunicação inclusiva, vamos dizer assim, a comunicação que tem a responsabilidade social, ou seja, especialmente em tempos de redes sociais, as pessoas compartilham coisas como se não tivesse nenhuma responsabilidade em relação àqueles conteúdos. Isso é, sem dúvida, um elemento muito importante para a gente discutir essa questão do empoderamento das mulheres, ou seja, da garantia de direitos humanos, porque a incitação ao ódio, à violência, a qualquer tipo de preconceito, isso, por óbvio, atinge diretamente as mulheres, e no caso das mulheres negras, aqui como falava a professora Patrícia, mais ainda, ou seja, lá na pirâmide, nós estamos, as mulheres negras estão abaixo na pirâmide, e a gente ter manifestações, como aconteceu com a Nana, que nós depois recebemos ela aqui, numa visita que ela fez aqui ao presídio central, e poder demonstrar todo o apoio, nós oficialmente tínhamos feito uma campanha que as secretárias de Estado posaram com um cartaz dizendo que eu não mereço ser estuprada, secretárias do Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, nós institucionalizamos a campanha da Nana, apresentamos a nossa solidariedade também pelas redes sociais, e além disso, ainda recebemos ela aqui para termos uma parceria, porque ela se tornou, já era uma liderança, mas se tornou uma liderança nacional, ou seja, uma referência nacional de mobilização também através dos meios de comunicação, através desse novo, nem tão novo, mas cada vez mais forte veículo de comunicação que é as redes sociais, e eu acredito que esta deve ser uma ferramenta que nós temos que saber utilizar da melhor forma possível, porque, reitero, quando ela não é utilizada com responsabilidade, o resultado é muito nocivo. Nós vimos no último período linchamentos, nós vimos justiças com as próprias mãos, manifestações de ameaças, manifestações de ameaças, como sofreu a própria Nana, outras deputadas, como o caso, por exemplo, a deputada Manuela, que também se solidarizou e fez uma campanha, se expôs no Facebook e colocou a opinião dela, também foi ameaçada, a senadora Jandira Feghali, enfim, outras lideranças também sofreram isso, ou seja, como o mundo, e como a nossa sociedade brasileira ainda não consegue conviver bem com as diferenças, nós mulheres, obviamente, estamos diretamente incluídas nesse processo de violência, infelizmente. No próximo bloco do programa Mobiliza, vamos saber quais as políticas públicas voltadas às mulheres, especialmente para as mulheres negras e as que vivem no campo. Não sai daí, a gente volta já. E nós voltamos com o Mobiliza de hoje, debatendo os desafios para a promoção dos direitos da mulher, com a presença aqui no estúdio de Ariane Leitão, que é secretária estadual de Políticas para as Mulheres, a Denise Dora, que é presidente do Conselho da Temes Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero, e a Patrícia Krieger Grossi, que é professora da Faculdade de Serviço Social da PUC. Falando um pouco, secretária, sobre as políticas públicas, quais são as existentes hoje de proteção à mulher no Estado e como é que está montada, estruturada a rede de apoio em Porto Alegre? Bem, nós, no final do ano passado, instituímos a Rede Lilás. Foi uma iniciativa da nossa gestão no sentido de materializar a transversalidade que o governador tanto nos orienta. O governador Tarso Genro cobra isso muito do seu secretariado. E nós recebemos um elogio recentemente dele, que obviamente a gente fica honrada, que a nossa secretaria é a secretaria e que efetivamente materializa a transversalidade que ele tanto pede através da Rede Lilás. Porque nós organizamos uma rede que envolve não só o poder executivo, mas envolve o poder legislativo, envolve o poder judiciário, envolve o Ministério Público, envolve entidades civis de mobilização das mulheres. E a partir daí, não só na perspectiva de oferta de serviços, mas também de mobilização social. Como é que ela funciona? Como nós estamos falando aqui, o mobiliza, né? Ela é uma rede de atendimento às mulheres e meninas vítimas de violência, mas também é uma rede de enfrentamento. E o enfrentamento, ele se dá exatamente nessa perspectiva que nós vimos até na entrevista da Anô ali, falando sobre a prevenção. Nós não queremos mais as mulheres atendidas, nós queremos as mulheres livres. Nós não somos um caso, como disse a doutora Denise, não somos um caso de violência. Nós nascemos para ser livres. E então, a Rede Lilás, ela dialoga na perspectiva, então, das portas de entrada, e nas portas de entrada nós temos o nosso 0800, ou seja, qualquer mulher do Estado do Rio Grande do Sul pode acessar esse telefone, é gratuito. O próprio 180, que também repassa para nós. e as portas de entrada mais clássicas, que é a unidade de saúde, a própria delegacia da mulher e o centro de referência, que também, como faz parte dessa política nova, que é a política para a mulher, ainda não é uma ferramenta pública que a população, especialmente as mulheres, se identifique como um espaço para procurar ajuda e denunciar. Então, o centro de referência da mulher, Vânia Araújo, que nós, inclusive, reestruturamos totalmente esse centro, entregamos um centro totalmente reformado para a população gaúcha, agora, no final do ano passado, ele é a principal porta de entrada. Bom, a mulher ali passa por atendimento psicológico, com assistentes sociais, com advogadas, um atendimento jurídico, depois desse primeiro atendimento, ou seja, desse acolhimento, as mulheres, então, são encaminhadas para os outros serviços que a rede oferece, em parceria com outras secretarias, como é o caso da Segurança Pública, que é uma parceira de primeira hora, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Direitos Humanos, eu poderia ficar citando aqui, são várias secretarias que atuam nessa questão da proteção. E as portas de saída, eu acho que esse é um elemento que nós temos que trabalhar, reitero, a nossa política é uma política emancipatória, ela deve ser cada vez mais uma política de libertação. Portanto, dialogar com as portas de saída do ciclo da violência e não da rede, como eu brinco, nós queremos as mulheres saindo do ciclo de violência, como através da inserção no programa RS Mais Igual, que é o nosso Bolsa Família aqui, ou seja, a complementação de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade social, para sustentar suas famílias, o Pronatec Lilás, ou seja, cursos profissionalizantes que dialoguem com os arranjos produtivos locais e que as mulheres possam se matricular e terminar cursos e depois possam ser também empregadas, porque essa é uma perspectiva que não existe muitas vezes, então a gente está fazendo esse diálogo com os agentes municipais, identificando quais são as prioridades regionais de formação e de trabalho, e também uma linha de crédito específica que nós lançamos agora no mês de março em parceria com o Banrisul e a Defensoria Pública do Estado, que é o Crédito Lilás, para impulsionar o empreendedorismo feminino. Nós temos uma parceria muito forte com a Secretaria de Educação e aí falando sobre a questão da prevenção também, tanto em relação à elevação dos índices de escolaridade das mulheres, que é uma preocupação para nós no Estado do Rio Grande do Sul, e nós estamos dialogando com as turmas de EJA e o aumento dessas turmas, e fazendo com que as mulheres possam acessar, ou seja, a escola, e também dialogando com a formação. Nós tivemos na semana passada a formação de mais de 100 agentes municipais, assistentes sociais, psicólogos, enfim, na área de gênero e raça, promovido pela nossa Secretaria em parceria com a SPM Nacional, e estamos agora iniciando a formação de mais de 4 mil professores da rede estadual em educação não sexista, e também de mais de 700 comunicadores e comunicadoras jornalistas, numa parceria também aqui com a TVE, na perspectiva de um jornalismo, de uma comunicação não sexista, dialogando exatamente com o que nós estamos falando aqui. Então, estamos também formando os agentes de segurança pública, que também estão recebendo essa formação no sentido da afirmação dos direitos humanos, especialmente dos direitos das mulheres. É uma caminhada, nós estamos dando os primeiros passos, mas a gente está bem, assim, feliz, né? Contente com os resultados que estão aparecendo através dessa mobilização social do Estado do Rio Grande do Sul. Não contra a violência, porque a gente não quer só ser, né, tema de violência, em defesa dos direitos, da garantia dos direitos humanos das mulheres e das meninas gaúchas. Outra iniciativa que logo estará à disposição da sociedade é um aplicativo, né, doutora Denise, que vocês receberam um prêmio por ele. Como é que ele funciona e quando é que ele entra efetivamente em funcionamento? Então, vamos lá.